O Plano Recupera Minas vai destinar 603 milhões de reais em recursos estaduais para ações de infraestrutura e suporte a pessoas e cidades afetadas pelos fortes temporais no Estado. O pacote foi elaborado após o governo ouvir as prefeituras e atingidos, mapear as principais necessidades e realizar estudos para as ações. Os investimentos estão divididos em três eixos, auxílio às pessoas, apoio às cidades e infraestrutura estadual. Um quarto eixo será formado por doações da sociedade civil, em que o governo de Minas vai oferecer suporte para que o apoio chegue aos municípios e aos atingidos. O governador Romeu Zema destacou a importância das medidas. Para nós é uma satisfação enorme estarmos aqui dando o primeiro passo, o Recupera Minas, no que diz respeito a nós estarmos agindo com ações do Estado, no sentido de recuperarmos aquilo que foi perdido, principalmente nos últimos 15 dias, devido às enchentes que acometeram diversas regiões do Estado. No eixo de auxílio às pessoas foi criado o pagamento de benefício emergencial aos desabrigados e desalojados no Estado. Cada pessoa, nessa condição, vai receber R$ 1.200,00, divididos em três parcelas mensais de R$ 400,00. Serão investidos R$ 78,00 milhões, que devem beneficiar cerca de 60 mil pessoas. Outros R$ 182 milhões vão ser destinados à construção ou reconstrução de moradias populares em locais afetados pelas chuvas. Os recursos vão ser disponibilizados via financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais às prefeituras. No segundo eixo, o foco é o auxílio direto às cidades. Nessa segunda-feira, o governo de Minas já repassou R$ 130 milhões às prefeituras que decretaram situação de emergência ou calamidade pública do saldo remanescente de oito parcelas do ICMS do acordo com a Associação Mineira dos Municípios. O terceiro eixo do Plano Recupera Minas trata da infraestrutura estadual. Desde o início dos temporais, o governo está realizando ações para recuperação de estradas mineiras. Além disso, o plano vai destinar R$ 113 milhões para desobstrução de vias e recuperação de acessos em estradas no Estado. O BDMG também vai oferecer linhas de crédito em condições especiais para financiamento de infraestrutura e serviços públicos. Nas redes sociais, usando o arroba governo MG, você encontra mais informações sobre o Recomeça Minas. Da Agência Minas, Rafael Nonato.